Vamos então agora com a Pâmela Lima no Cidade Viva mais uma vez Bora Pâmela, a gente já vai pro intervalo depois da Pâmela, é não? Pois bora Pâmela, canta pra gente Vamos fazer o que a gente faz aqui no Escobar Vem comigo assim O brilho da lua sobre o mar A brisa tá fria bem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando isso os teus braços, teu calma Me enquece e me envolve teu amor Me faz ver pro mundo diferente A meu alô pro Mauro do posto Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto tão feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segura as amizades e muito mais Descobri o amor que não encontrei jamais Jamais, não, não encontrei Não encontrei, não encontrei Jamais, não, não encontrei Não encontrei, jamais Só aqui no Cidade Viva Dia 20 no Teresina Shopping, viu? Pâmela Lima Viu comigo assim O brilho da lua sobre o mar A brisa tá fria bem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calma Vem e aquece e me envolve teu amor Me faz ver o mundo diferente Ao meu redor E eu preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto tão feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite amor e paz Segura as amizades e muito mais Descobri o amor que não Deixa uma paz Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Bora lá, Aécio Ah 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 Mais ou menos assim Sensacional Pâmela, você é demais Todos os convidados que passam por aqui Eu adoro Eu adoro